A Polícia Militar informou que o inquérito foi concluído na última sexta-feira depois de serem analisadas provas documentais e ouvidas as testemunhas Segundo a Polícia Militar, não há indícios de crime e o policial agiu em legítima defesa A PM também constatou transgressão disciplinar por parte dos policiais por terem coberto o rosto com balaclavas O rapaz, de 19 anos, estava no pátio de casa e atirando com uma arma de pressão em latinhas quando foi atingido O laudo pericial apontou que o jovem foi atingido por quatro perfurações sendo três do lado esquerdo, os quais causaram o politraumatismo e a morte O inquérito foi encaminhado à vara do direito militar de Florianópolis O advogado da família, Diógenes Fonseca, deve ajuizar a ação por danos morais mas aguarda o Ministério Público de Santa Catarina oferecer denúncia do crime